Boa noite, gente! Paz do Senhor! Mais uma gravação, mais uma noite, mais uma segunda-feira do Macri Podcast. É uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer demais por toda a mensagem, por tudo aquilo que vocês têm mandado pra gente, como feedback, gostando, dizendo que estão sendo edificados. Esse é o propósito, gente. É que Jesus mesmo toque lares, entre em casas, pra que vocês percebam e vejam através de testemunhos que Jesus é aquele que cura, liberta e salva. Gente, apresentar os nossos parceiros, Demarca Empreendimentos, Prensadão do Urso, Granada do Corretor de Imóveis e Estúdio Barber. Gente, muito obrigado pela parceria. E você que, de repente, quer se tornar nosso parceiro, nosso apoiador, por favor, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. Pessoal, aproveita aí, por favor, antes de começar até mesmo o vídeo, começar o podcast, se inscreva no nosso canal, aciona ali o joinha, pra você sempre ter ali o sininho, pra sempre você ter ali, toda segunda-feira, um alerta ali de que tem um vídeo novo. E compartilha. Pra nós vai ser muito edificante que esse podcast chegue em muitos e muitos lugares, porque a ideia é essa, é exatamente essa. É que, através de testemunhos de vida, as pessoas percebam que Jesus é o caminho. E isso não é pra edificar nem o Diogo, nem o convidado, é simplesmente pra engrandecer o nome daquele que nos libertou. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Máquilo Podcast. Máquilo Podcast. Míriam, minha amiga, Deus abençoe. Amém. Prazer gigante ter você aqui. Obrigada. Seja bem-vinda no Máquilo Podcast. É um privilégio estar aqui. Amém. É um privilégio. Me diz, Míriam, como é que você tá, como é que faz muito tempo, né, que fazia o quê? Acho que uns cinco anos, né? Mais ou menos isso. Cinco anos que a gente não se falava, né? Sim. Míriam, gente, vocês não sabem, é uma amiga, uma amiga nossa da família, assim, que Deus usou muito, muito mesmo pra nos abençoar com palavras, né, nós chegando do Rio Grande do Sul, tem uma história incrível, gente, tem uma história incrível de superação, vocês vão, vocês vão ver. Amém. E aí fazia tempo, né, que a gente não se falava isso morando na mesma cidade, né, Miri? Verdade, verdade. Nem pode, nem é tão longe assim, né, mas Deus vai levando a gente pra muitos lugares, né, Miri? Com certeza, com certeza. Me conta, Miri, e as crianças? As crianças cresceram, né, graças a Deus as crianças cresceram e estão, né, fazendo, vamos dizer assim, a obra de Deus, né, dentro do propósito que Deus tem, né, pra cada um deles. Glória a Deus. São quantos? São cinco filhos, são dois meninos e três meninas, né? Cinco filhos, nossa. Meu Deus, a menor deve estar com que idade? Treze, né? Treze, treze pra quatorze. E o Daniel, mais velho? Vai fazer vinte e nove anos, agora dia treze. Uau. É. Passa o tempo, Miri. Passou, né? O tempo passou. E todos, e já, quantos casados? Dois e são casados, os mais velhos já, nós íamos conversando até sobre isso, né, eles namoram e já entendem o propósito que eles têm que casar, né? Amém. Amém, né? Mas todos estão na igreja, todos firmes. Graças a Deus, graças a Deus, né? Miri, você é natural de onde? Eu sou natural de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Estou bem longe, né, da cidade. Nossa, tá longe. Natal. Quanto tempo veio pra cá? Fazem vinte e três anos que eu estou em Balneário. Vinte e três, né? Vinte e três anos. Já conta a tua história, Miri. Bom, então eu vou contar a tua história, né? É, já conta a tua história, Miri. E é assim, eu nasci num lar cristão, né? Amém. Então, assim, pra ver, você não pode desanimar quando a gente nasce num lar cristão e nem achar que tudo está resolvido porque nós nascemos num lar cristão. Amém. É, eu nasci num lar cristão, mas no decorrer das minhas escolhas na juventude, né, eu casei com um homem que não era cristão. Só que eu nunca deixei de estar dentro da igreja. Amém. E com vinte e quatro anos começou o meu processo de conversão. Porque às vezes, né, os pais pensam que porque tem filhos dentro da igreja e eles são convertidos. Os pais eram cristãos também. Os meus pais eram cristãos, né? Graças a Deus que isso me deu uma grande força também, né? Depois, quando as lutas começaram a vir, eu acho que foi tudo que eu recebi do meu pai, da minha mãe, foi onde eu consegui viver uma vida em Cristo, me fortalecer, não desistir e viver, assim, esperando o agir de Deus, né? O importante, né, acho que de nascer num lar cristão, eu não tive essa oportunidade, né, Miri, mas é os princípios que a gente carrega, né? É pra vida toda, né? Quando a gente pede, assim, pra um filho pequeno decorar um versículo, quando esse filho cresce, quando ele vive as experiências dele, como no meu caso, lá quando eu tava casada, longe do meu pai e da minha mãe, né, quando houve os problemas, as lutas, aquela palavra que foi plantada no meu coração, quando eu era uma criança, aquelas foram as palavras que tiveram vida, que Deus trouxe vida. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, né, a letra mata, mas o Espírito, ele traz a vida. Uau, topo. E quando eu falo isso, hoje eu posso até dizer assim, ó, as mães, aos pais que estão me ouvindo, plante a palavra de Deus. Amém. Ore pelos seus filhos, porque nunca é em vão essas orações. Amém. Chegará o tempo que Deus vai trazer, aquela sementinha vai frutificar. E isso aconteceu comigo, né? Amém. Então, como eu falei, né, eu casei, e nem se casamento, nem desobediência, né, que fique claro. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, cristão não desobedece. Nós desobedecemos, sim, e como nós desobedecemos. E mais, temos um Deus rico em misericórdia. Um Deus que age por nós todos os dias. Um Deus que tá sempre pronto a nos abraçar. Um Deus que nunca... Às vezes as pessoas têm uma frase que elas dizem assim, é, Deus, você pecou? Deus se afastou de você, não. Quando você peca, Deus se entristece. É. Mas Ele nunca se afasta. Amém. Ele tá sempre de braços abertos. Amém. E se pudéssemos ouvir a voz do Espírito Santo, acho que como diz a palavra, Ele clama por nós. Amém. Ele quer a nossa vida, né? Ele ofereceu o melhor dEle. Deus, Deus, Jesus. Amém. Então, Ele... Que mais Ele poderia fazer por nós? Ele já entregou o tudo dEle. E eu fiquei, assim, é, buscando a Deus, buscava a Deus no meu casamento, né? E como eu contei pra ti, gostaria muito de falar sobre isso. Eu era uma mulher cristã, que eu ia na igreja, nunca faltava os cultos, meus filhos estavam sempre comigo. Mas eu tinha uma mania. Eu tinha o meu pecado de estimação, né? E aquele pecado era que eu gostava muito de roupas curtas, né? Eu gostava. Eu ia dizer assim, mas o que é que tem? Deus tá dentro de mim. O Espírito Santo tá dentro de mim. E isso, eu não sabia que se entristecia o Senhor, ao ponto do meu esposo, que não era um homem cristão, dizia, amor, por que que tu te vestes assim? Ele me perguntava muitas vezes, por que que tu te vestes assim? Mas eu não entendia. Até que houve um dia que marcou a minha vida. E marcou a minha vida para sempre. Quando uma pessoa, hoje ela é a minha amiga em Cristo, olhou pra mim e disse, Miriam, você acha que Deus se agrada de olhar pra você assim? O teu corpo, ele é bonito, mas é pro Espírito Santo. Não é, é pra Deus. Você é o templo. Você carrega a presença poderosa do Espírito Santo. E aquilo ali, Diogo, foi como se ela me desse uma sacudida. E eu saí dali muito triste, envergonhada. E eu esperei minha esposa chegar e disse, vamos pra uma loja, qualquer loja. Vamos pra qualquer loja e eu preciso comprar roupa que eu esteja vestida. Que eu agrade ao Senhor. Que os olhos do Pai não se envergonhem de mim. Que eu possa pedir em qualquer lugar onde eu estiver. Pela presença de Deus, ele diga, ela é a minha filha. Não que uma roupa vai fazer a gente diferente, não. Mas o Espírito Santo, ele está dentro de nós. E ele precisa dominar a nossa vida. A diferença é essa, né? O domínio e a presença do Espírito Santo. Mas eu não fiquei casada. Diogo sabe disso. Foram muitas as lutas. Foi muito choro. E quando eu me separei, a primeira coisa que eu questionei a Deus foi isso. O Senhor, por que você não ouviu as minhas orações? Eu passei 21 anos da minha vida, Senhor, pedindo para um homem se converter. Pedindo por salvação. Pedindo que a tua graça se manifestasse na vida desse homem. Eu pedi, Deus, e por que tu não ouviu? Tu não existe, então? Essa era a oração. Essa era a minha oração. Até que um dia eu estava sentada, chorando na minha casa. E o Senhor disse, eu sempre quis salvá-lo. Mas ele não quis. E aí eu entendi que o processo, o que aconteceu na minha vida, não era culpa de Deus, que Deus não ouviu a minha oração. Mas era uma escolha. E o nosso Deus é um Deus que permite que a gente escolha. Nós podemos escolher a palavra de Deus, se quiseres, e me ouvires, e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Mas nós temos que querer. Amém. E eu fiquei com cinco filhos, né? Mana, me diz uma coisa. Qual foi o maior, dentro do contexto do casamento, que o maior sofrimento que tu sentiu na pele, assim, de uma desobediência dele, assim, em função de tudo que tu vivia em relação ao casamento? É, tu tá falando da minha desobediência em relação a Deus ou a dele? Não, em casamento. No casamento. É, no casamento, o que que, tipo, tu via que era o maior sofrimento que tu passava em relação àquilo que tu tava vivendo? Eu nunca tive, eu sempre gostei muito da paz, sabe? É um fruto do espírito que eu sempre digo pros meus filhos que eu gosto de ter a paz. Sim. A paz quando você entra dentro de uma casa, você descansa, sabe? Aquele dia cansativo. E chegou o tempo, Diogo, que esta palavra, o meu filho mais velho, com 12, 13 anos, ele dizia assim, meu pai chegou, acabou a nossa paz. Essa foi a palavra do meu filho. E eu ainda não tinha pensado até o meu filho falar. Aquilo ali foi assim, ó, como se Deus colocasse um marco. Miriam, acorda. Acorda, desperta. Não vale a pena estar casada e viver uma... Era um... Eu posso usar uma palavra assim, ó? Era algo atormentador. Eu acredito. Não tínhamos, nós não sentávamos na mesa. E eu sempre gostei de fazer as alimentações com meus filhos na mesa. Bom, tu foi na minha casa. Tu sabe que eu gosto disso. Eu sempre gostei de estar na mesa, de ouvir meus filhos. E ele nunca sentou conosco na mesa. Enquanto casada, 21 anos da minha vida, eu nunca tive um Natal com meus filhos. Uau. Nós nunca tivemos uma ceia de Natal em que não houvesse algo que ele fizesse para estragar tudo. Tanto que eles dizem, mãe, como Deus agiu na nossa vida. E eu digo que a minha separação, eu vou te contar, sim, algo que é marcante na minha vida. Um dia eu estava orando, eu sempre fui uma mulher muito de oração. Sempre orei muito em relação aos meus filhos, à minha casa, à minha família. A vida profissional dos meus filhos, louvo a Deus, porque tem muitas orações que Deus ouviu, atendidas em relação a isso. Mas um dia eu estava orando e Deus, ele chegou assim, eu ouvi no meu coração assim, ó. O que você quer? O teu marido do jeito que ele está? Ou a conversão dos teus filhos? Uau. E eu disse, Deus, meus filhos saíram de dentro de mim, eles são tudo o que eu tenho nessa terra. E nessa época, Diogo, Daniel, ele orava, ele dizia assim pra mim, ó. Mãe, eu quero sempre trabalhar numa multinacional. Mãe, será que um dia Deus vai abrir uma porta pra mim numa multinacional? Eu dizia, filho, ora. Pede ao pai, porque ele é o teu pai. Se você não tem um pai aqui na terra, você tem um Deus que prometeu que vai cuidar de você. A mãe não sabe como fazer. Mas nós temos um Deus que pode fazer. E ele foi trabalhar no mercado do Xande. Dali do mercado do Xande, um ano antes do Xande fechar, Daniel chegou com uma papelada pra assinar os contratos da Nestlé. Quando eu olhei, eu disse, olha, não falei nada pra ele. Eu disse, é uma multinacional. Mas eu falei assim, Deus, dessa vez ainda não. Porque eu quero provar Deus, eu quero ver se é verdade mesmo isso. E eu falei pra ele, você não vai assinar esses papéis agora. Pode entregar todos os papéis pra ele. E ele ficou muito triste, mas como ele sempre me ouviu muito, Daniel me ouviu, Daniel foi aquele filho que ouviu demais, a mãe, assim. Todos eles ouvem. Ele entregou os papéis pros rapazes. Muito triste. No outro ano, um ano depois, os papéis trouxeram os papéis pra ele e ele disse, mãe, eles trouxeram os papéis de novo. E eu disse pra ele, agora você vai assinar. E quando ele começou a assinar, ele foi despedido do Xande. Com, na época, ele ganhava um salário pouco e com 10 mil reais. E aí ele olhou pra mim, ele chegou em casa e disse assim, como vale a pena ouvir, né mãe? Se eu tivesse saído há um ano atrás, eu teria saído sem nada na mão e eu ia pedir pra sair. Como eu ouvi a tua voz, eu estou saindo um ano depois, com 10 mil reais na mão e indo para uma multinacional. Meu filho saiu da Nestlé, hoje está na Láctea. Continua dentro de uma multinacional. A Sarah sempre, esse é o Daniel, tá? Agora eu vou pra Sarah. A Sarah sempre disse, mãe, um dia eu vou fazer direito, porque nós sofremos muito, muitas palavras, assim. A gente sofreu muita humilhação, mas eu sempre tomei aquelas palavras, como eu dizia, Deus, Tu sabe todas as coisas. Tu conhece o meu coração. E eu tenho certeza que vai chegar o dia em que Tu vais honrar a Tua palavra na minha vida, não a Miriam. Mas Tu vais honrar o Teu Espírito que eu carrego, Senhor. E o desejo da minha filha sempre foi fazer direito. E até na igreja onde nós vivemos, né, assim, a gente, quando eu contava, assim, ou outras pessoas que a gente conhecia, olha, o sonho da Sarah é fazer direito. As pessoas diziam, Tu é louca? Tu não tem dinheiro nem pra comer. Gente, eu passei por isso. Essa é a minha história. E como que você vai fazer, como que ela vai fazer uma faculdade de direito? Eu disse, eu não sei. Mas se houver um propósito de Deus, se tiver o plano do Pai, se tiver escrito no céu, ninguém vai impedir. Amém. E a minha filha passou no vestibular. Teve duas opções, né, eu disse, não. Ela, assim, mãe, o que que eu faço? Tipo, escolhe a melhor. E vai lá. E pra pagar aquela faculdade, como é que foi? Eu me lembro. Só Deus. Só o Senhor. Foi um processo que Deus me ensinou, que ensinou a minha filha. Até que nós descobrimos que a gente tinha direito, né, à bolsa, no artigo 170. E lá fomos nós buscar, porque a faculdade de direito, quase no final, dava quase 5 mil reais, a mensalidade. E da onde que eu, professor, ia pagar, né? E daí ela também estudou. E Deus honrou a Sarah. A Sarah, no nono semestre, ela passou na prova da OB. Glória a Deus. Deus é um Deus que, quando Ele escolhe, e Ele nos escolheu. Deus nos escolheu desde o ventre materno, Deus tem um plano ao qual a gente diz assim, ó. Vale a pena ser fiel? Vale a pena ser fiel sempre. Vale a pena ser fiel todos os dias. Vale a pena decidir descansar. Sabe, é onde, é, no lugar onde dá o altíssimo, como diz o Salmo 91, né? Amém. Lá no refúgio, lá onde só o Senhor pode nos encontrar. E o meu terceiro filho foi trabalhar. E o sonho do Gabriel sempre foi carros. Ele ama carro. E ele dizia, mãe, será que eu vou conseguir um serviço num lugar onde eu possa aprender sobre carros? E primeiro ele disse assim, mãe, sabia que abriu uma porta pra mim numa lavação? Eu disse, vai, é carros. A gente não especificou. Vai lá. E ele foi, ficou um ano naquele lugar. E ele tava com 17 anos, 18 anos. Ele conseguiu o serviço que ele tá hoje. Numa auto, peças, bem pertinho da minha casa. E assim, o Senhor é tão bom que o desejo dele era ter uma moto. E ele comprou a moto dele. Glória a Deus. Então assim, ó. Deus é bom. Ele é fiel. Ele é justo. E Deus sempre faz. A obra dele é tremenda. E a gente não pode desanimar. Porque às vezes as lutas vêm, né? Os problemas vêm e a gente pensa assim, Senhor, Tu me deixou. Tu não está vendo o que tá acontecendo. Quantas vezes eu chorei. Quantas vezes meus filhos eram pequenos, eu ainda casada. Eu lembro de uma ocasião que nos marcou muito, Diogo. Eu tinha a Mariana, que hoje tá com 13 anos. Ela era bebê. Eu tinha acabado de ganhar ela. Eu tive que voltar a trabalhar. E quando eu cheguei em casa, eu olhei os armários. Nós não tínhamos nada de comida. Nada. Nada. Sabe o que é assim? Cinco filhos em casa e nada de comida. E eu disse, Deus, eu vou dar um copo de água pra cada um deles. E eles vão dormir. Então, Senhor, cuida dos meus filhos. E o Espírito Santo disse pra mim, não, Miriam. Te ajoelha na cozinha. Põe teus filhos de joelho. E vai orar. E você vai ver o que eu vou fazer. Mas eu não tinha ideia do que Deus ia fazer. Eu apenas obedecia a voz de Deus. Botei meus filhos na cozinha. E fui ficar de joelhos e orar. E disse, Deus, nós vamos dormir agora, Pai. E nós não temos o que comer. Diogo, assim como nós estamos aqui, eu tô te vendo. Eu terminei de orar. E disse, vamos deitar. E bateu na porta alguém. E eu disse, meu Deus, quem que é? E eu até pensei assim, deve ser de alguém que o Jair está devendo, né? Deve ter vindo aqui cobrar. E eu disse, ó, gente, ó. Quietinhos. Aí a pessoa disse, Miriam, sou eu. A mãe de um aluno meu. Bateu na minha porta. E ela disse, Miriam, Deus mandou eu dar pra você. Eu trazer essa comida. Ela trouxe duas caixas cheias de comida. Uau. Naquele dia, meus filhos disseram assim, mãe, que Deus é esse? Se tu pergunta pros meus filhos hoje, eles dizem isso. Mãe, que Deus é esse que sempre nos acompanhou. Nós sabemos que esse Deus existe, mãe, porque nós vivemos coisas que só o nosso Deus poderia fazer. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que tem que ser, assim, ó, proclamado. Sabe, as pessoas precisam ouvir que existe um Deus que faz. Um Deus que ouve. Um Deus que enxerga, sim. Amém. Que às vezes você pensa assim, ó, o pastor não te enxerga. Tu tá dentro de uma igreja, os irmãos não te enxergam. Não se preocupa. Porque você tem um Deus que te enxerga e que cuida de você. A Sara diz, mãe, às vezes eu olho, hoje ela tá grávida, minha filha, mais velha. E ela diz, mãe, como que você suportou trabalhar com aquela barriga grande até o final da minha última filha? Eu saí do parquinho da escola. Eu desci do parquinho. Eu fui pegar a bolsa da maternidade e fui pro hospital ganhar ela. E eu sempre dizia assim, Deus, eu sei que tu tem um plano e um propósito. E tu vai cumprir o teu plano e o teu propósito. E dentre tantas coisas que Deus faz e que Deus fez e ainda continua fazendo. Esse ano Deus, ele trabalhou comigo, no meu coração, em dezembro. Eu sou a CT, né, gente? Ainda, ainda, calma. Calma, já vou ser chamada. Como efetivo. E esse ano Deus disse, Miriam, não se preocupe. Eu disse, pai, como que será o ano que vem? Todo ano em uma batalha pra conseguir um emprego. E o Senhor disse, o que eu falei contigo? E eu sabia que Deus estava falando comigo sobre o diz e me oferta. E eu disse, Senhor, tu falaste que se eu te desse o diz e me oferta, tu não deixaria faltar. E ele disse, filha, eu não deixarei faltar. Dia 5 de fevereiro, eu estava dentro da escola, participando das palestras, dos cursos com os professores esse ano. Hoje eu estava dizendo pra minha filha, eu entendi o princípio de ofertar e dizimar. E Deus cuida. Aí você diz, eu vou dizimar de 10 reais. De 10 reais, sim. É conforme você tem. A fidelidade, né? Precisa ver essa fidelidade. E Deus, ele faz coisas que a gente não imagina, né? Eu imagino. Nici, não adianta não. Eu gosto de ver porque isso é bom, né? Eu pedi pra Deus, Senhor, tu sabe que eu sou chorona? Hoje eu não posso chorar. Tem alguém que fala que é mais chorona do que tu. Eu sou eu. Eu sinto a presença de Deus, eu choro. Eu acho que o maior desafio que tu deve ter passado, e eu queria que tu contasse isso pra gente, que eu acho que muitas pessoas passaram, ou estão passando, ou vão pelo percurso da vida. Claro que isso é uma coisa também que a gente não engrandece, né? Porque a gente sabe que um casamento é pra vida toda, né, Miriam? Sim, jamais, né? A gente quer que se destrua, né? Jamais, jamais, né? Mas tem coisas que Deus permite, e são coisas que a gente vai entender lá na frente. Mas em cima disso, Miriam, quando tu te deparou mesmo, nossa, agora eu e Deus e meus filhos. Como foi? Bom, então agora vai começar uma história. Eu fui atrás de conhecimento. Eu tinha palavra. Mas eu não sei se algumas pessoas já viveram, ou acho que muitas pessoas vivem e às vezes não sabem como enfrentar esse caminho. Eu comecei a ouvir, é, o teu ex-marido era isso, era aquilo, e era aquilo outro. Cuidado, porque os teus filhos também vão fazer, e também serão. E no primeiro momento eu comecei a chorar. Eu chorei e disse, Deus, eu não aceito. O que tu quer que eu faça, Senhor? Eu preciso que tu me ensine, eu quero estratégias. Eu preciso de estratégias, eu preciso de conhecimento. Como o veneno descesse de cima pra baixo na vida dos filhos. Meu Deus, meu Deus. Como, né, que você, assim, ó, o teu marido errou, teus filhos também vão errar. Então eu fui pra palavra, eu disse, Deus, eu preciso da tua palavra. E a primeira coisa que o Espírito Santo me levou foi a Jesus. E o que a palavra diz sobre Jesus? A palavra diz que Jesus, ele foi a cruz para a remissão dos nossos pecados. E que a nossa conversão não anula os nossos pecados. Nós continuamos, né, como assim, ó, você se converte. Deus perdoa os teus pecados. Você sofre as consequências. Como aquela plantação, você plantou um fruto ruim, você colherá um fruto ruim. Mas a partir do momento que você entender a cruz e entender que os teus filhos têm que se converter, tudo novo vai acontecer. Amém. E eu comecei a passar a primeira adolescência do Daniel, a adolescência da Sara, a adolescência do Gabriel. Eu penso assim que é uma das fases mais difíceis, né, que nossos filhos passam. Hoje eu estou passando pela adolescência da Mariana, então eu tenho certeza que essa fase é a fase mais difícil. E em todos os momentos, Diogo, eu pedi assim, Deus, eu peço até hoje, hoje, toda vez que eu levanto de manhã eu digo, Deus, converte o coração dos meus filhos. Deus, converte eles, para que eles entendam a obra tão grandiosa da cruz. Essa é a obra que te, sabe assim, a obra da cruz, ela te dá redenção, ninguém mais pode te acusar. Hoje você está lavado, remido com o sangue da cruz. Satanás não pode te tocar. E se nós errarmos, ainda que a gente erre, a gente vai chegar ao pai e vai dizer, pai, perdão. E eu ensino isso para os meus filhos. Não é que vocês se convertam, que vai dizer, nunca mais eu vou errar, não. Nós erramos todo dia. Quando a gente diz que não tem pecado, nós temos. Estamos errando falando essa frase. Então, o que nós temos que fazer? Vivermos uma vida que agrada a Deus. E foi a minha oração toda a vida. Deus, converte meus filhos. Então, quando eu vi assim, Deus fazia uma obra na vida do Daniel. Ele tinha 24 anos quando decidiu namorar. E ele sempre dizia, mãe, a minha namorada será a minha mulher. E às vezes eu ia dizer, ai Deus, será que é verdade isso? Mas o Senhor, ele faz acontecer. E ele conheceu a namorada, que tornou-se a sua esposa. E hoje está com cinco anos de casado. Então, assim, eu acho que nós, como pais, temos que descobrir que nossos filhos não são perfeitos porque estão na igreja. Mas que nossos filhos precisam de conversão. E às vezes a gente olha para as pessoas e diz assim, teu filho nunca vai se converter. Não, a conversão é um presente de Deus. Amém. E ela alcança as famílias, sim. Alcança os lares, sim. Nós estamos assim, ó, à mercê do que é ruim quando não entendemos a palavra. Mas nós estamos naquele rio que a palavra de Deus diz, um rio de águas vivas fluirão de dentro de nós. Até porque a palavra diz que a gente sobe por falta... De conhecimento, de sabedoria. Por isso que é imprecidível se não tiver um entendimento. Com certeza. Precisa focar naquilo ali. Precisa até passar para os teus filhos para que a ideia, ela não seja manipulada por de fora. Exatamente. Mas simplesmente já com um princípio bem direcionado de dentro. É, e eu penso sempre assim, Diogo, assim, ó, para você poder ouvir a Deus, muitas vezes eu tive que me afastar de tudo e de todos. Um dia eu ouvi uma palavra de uma pessoa, de uma pastora, e ela olhou para mim e ela disse assim, eu não entendo como é que você não tem uma depressão, Miriam. Qualquer pessoa que eu conheço com menos problemas que você já está num quarto escuro. Aí eu olhei e disse assim, se eu deitar num quarto escuro, o que que vai ser dos meus filhos? Porque eu tinha que dar uma resposta, responder a eles. Eu era, e eu sempre digo para eles, gente, eu era, eu fui e eu sou. Aquele lugar onde você olha e diz, onde está Deus? Porque nós temos que ter essa noção que nós carregamos a presença de Deus. Não importa você que é o pai, um homem, você que é a mãe, a mulher, ah, eu sou um homem, estou sozinho, mas você carrega a presença de Deus sem alguém olhando para você. Se você é mãe, você carrega, ou eu sou uma jovem, mas você carrega a presença de Deus. Teus amigos estão olhando para você, esperando que você seja o quê? A resposta. Porque o mundo, eu sempre olhei para os meus filhos e disse, Diogo, assim, ó. Tem uma palavra que eu sempre falei para os meus filhos. O mundo sorri. O mundo brinca. Mas se você chamar aquela pessoa e trazer ela um pouquinho para perto de você, você vai ver a dor do coração dela. E eu dizia assim, nós somos ao contrário. Nós estamos passando por luta. Todo mundo olha e diz, você não desiste. Por quê? Porque nós carregamos a presença do nosso Deus e ela faz a diferença. Amém. Então, é isso, né? Amém. E nesse desenrolar, assim, se deparou com tudo isso. E as lutas, uma atrás da outra, como foi a Mirna nessa... Olha, se eu te contar agora, se você me trouxe algo assim, eu tinha uma mania, né? Meus filhos, os três maiores, eles diziam assim, a mãe nos colocava para dormir, coração. Porque eu coloquei... Era tanta luta, Diogo. Era tanta dor. Eu lembro de uma experiência que eu passei, que eu já tinha sido despejada de uma casa, porque ele não pagava aluguel. E eu só descobri que ele não pagava dali três meses, quando a pessoa vinha pedir para mim sair realmente da casa. E aquilo me dava um desespero. Então, eu fui orar. E eu fiquei três horas orando. E assim, ó, naqueles momentos de oração, acho que foi de luta, que a gente pensou assim, o que eu vou fazer agora? Foram os momentos que mais Deus me deu da presença dele. O Senhor foi dando estratégias. A força. Força, estratégias, mostrando o caminho. Sabe, falando... O Espírito Santo, ele sempre falou assim, ó, não vai por aqui. Eu tenho o costume de falar isso para minha filha mais velha, para a Sara. Sara, quando Deus fala comigo, eu ouço. Acabou. Se Deus disser, Miriam, é nesse caminho. Você pode vir me oferecer. Às vezes eu mexo com ela, né? Você pode me dar dez mil reais, porque eu não saio daqui. Você pode me oferecer o que você quiser. É um decreto, né? Porque eu não vou sair daqui. Então, eu lembro assim, de um dia estar desesperada. Eu chorei. Chorei que nem criança pequena. Eu sentava assim no chão, meus filhos botavam eles sentadinhos no sofá. E eu chorava igual criança pequena. E eu disse, Deus, o que vai ser de mim agora? Três meses de aluguel atrasado. Da onde eu vou tirar dinheiro? E o dono da casa, ele olhou para mim, eu tinha começado a trabalhar recém. Ele disse, eu vou te dar mais um mês. Você não precisa me pagar o aluguel. Você pega esse dinheiro e procura uma casa para você. Uau! Eu vi aquilo assim como uma resposta de Deus para mim. Passei a andar naquela vila real, de cima embaixo, grávida, procurando um lugar para mim. E graças a Deus que Deus era um Deus que sempre estava disposto a ajudar. Deus é bom, Deus é fiel, Deus não muda. Deus faz sim, Deus faz coisas extraordinárias. E ali eu consegui um lugar para ficar. Ali a gente já estava como assim, sabe quando Deus vai te amadurecendo? Vai dizendo assim, filha, é por esse caminho que você tem que andar. Se você quiser provar da minha bondade e fidelidade, naquele momento ali, depois desse choro, dessas horas, né? Orando, buscando, estando na presença do Senhor. Naquele momento assim, foi um momento muito difícil. Meus filhos, eles dizem assim, se eu falar para eles, vocês querem comer uma polenta? Eles dizem, não mãe, não. Porque quando eu fui estudar, quando eu me formei em pedagogia, né? Eu, muitas vezes a gente tinha polenta para comer. E era aquela a nossa comida, não tinha outra. Então, eles diziam, mãe, eu não quero comer, eu estou cansado de comer. E eu dizia, você come a polenta, você vai passar fome, o que você quer? Então, hoje assim, quando eles, grande, eles dizem, mãe, polenta, não, né? Mas amém. Como é a história, né? É que a dor, no momento, é uma dor fora do normal, né? Para um pai, para uma mãe, né? A gente viveu coisas parecidas, né? E eu acho que, de repente, naquela época, Miro, foi por isso que Deus nos uniu. Com certeza. Porque você tinha muita propriedade para falar sobre o assunto, né? Principalmente de força, perseverança. E naquilo que Deus estava querendo dizer em cima daquela situação, né? Sim, sim. Porque as pessoas acham que, nossa, é Satanás, é isso, é aquilo. E, cara, a maioria das vezes não é. É Deus permitindo a luta para forjar o seu caráter. Exatamente. Para você ser forte em Cristo, né? Exatamente. Então, assim, ó, a gente, os meus filhos hoje, graças a Deus, o único que passou mais luta com a gente foi o mais velho, né? E o Otávio, ele já tem um senso meio que diferente dos outros, assim, sabe? Com certeza. Por quê? Porque ele dá valor, ele consegue enxergar já as coisas que hoje Deus tem promovido na vida da gente. Sim. De uma forma que ele se lembra de como foi lá atrás, né? Sim. Mas o que eu queria dizer é sobre... Cara, não deve ter sido fácil. Porque, imagina assim, eu passei, não foi nem tanto, mas eu passei uma luta com o meu filho, ele era pequeno, mas com cinco, mano. É, cinco. Às vezes eu olho e digo assim, muitas vezes eu penso assim, eu tô sozinha em casa e digo, Deus, como que eu consegui passar? Não sei. Eu olho pra trás e digo, Deus, como que eu consegui viver aqueles momentos? E quando eles eram pequenininhos, que a gente caminhava, né? Na igreja, a gente ia de a pé na igreja, voltava. Muitas vezes chovia. É uma história que às vezes eles diziam assim, ô mãe, se a gente ver qualquer pessoa passando pelo que a gente passou, a gente não vai deixar essa pessoa assim, né? Porque nós íamos caminhando com o guarda-chuva, com a Ana, bebê, no carrinho, eram quatro filhos. E os pastores passavam por nós, né? De carro. Aí eles olhavam pra gente assim, ele podia dar uma carona pra gente, né mãe? Aí eu disse, filho, não tem problema. A gente já vai chegar em casa, a gente vai ficar quentinho, vamos tomar um banhinho e vai pra cama bem quentinho. E Deus não vai deixar acontecer nada com vocês. Uma coisa que eu sempre disse, sabe, Diogo, assim, Deus, cuida da saúde dessas crianças. Amém. Cuida deles. Deus fez eu enxergar que eles não são meus. Foi algo muito real na minha vida. Eu sempre digo isso, Senhor, obrigado por entender que esses filhos não são meus. São propriedades exclusivas do Senhor. São de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E os questionamentos em relação a eu ter cinco filhos, quantas vezes eu ouvi das pessoas dizendo, por que você não toma um anticoncepcional? Por que você não se cuidou? Tanto que muitas vezes eu dizia assim, Deus, por que Tu me deu cinco filhos? Por que as pessoas questionam? Uma época na minha vida, eu passei por um casal que eles tinham uma situação financeira muito boa, me ajudaram muito. E ela não podia ter filho. E eu disse, Deus, passa no coração dela como passa no meu. Por que a Miriam tem quatro filhos? Cinco filhos, também ela acompanhou minha vida com a Mariana, cinco filhos. E eu tinha, ela tinha um na época. Depois ela teve um, ela perdeu um bebê, depois ela teve outro filho. Mas eu sei que assim como ela, muitas pessoas se questionaram. Ao ponto de eu entender assim que o dom da vida pertence a Deus. E Deus sabe aonde Ele vai te colocar. A família que o Senhor te colocou é um presente. Deus nos deu um presente que é a nossa família. Com dificuldades, com limitações, com problemas. A gente sempre olha, parece assim que a gente quer olhar para a família do outro. Não, aprenda a enxergar que você tem um presente. E esse presente são os teus filhos. E um dia eu estava lendo a palavra. E Deus disse, tem um versículo da Bíblia que diz assim, ó. Os filhos são herança do Senhor. Amém. E o Espírito Santo começou a me fazer eu pensar. O que é uma herança? Quem dá uma herança? Quem dá uma herança é quem tem riqueza. Se os meus filhos são heranças do Senhor, eles não podem me dar problemas. E eu comecei a orar em cima disso. E às vezes, revolta, todos eles passaram. Principalmente na adolescência, eu me confrontei com muitos períodos e momentos de revolta deles. Mas eu passava por aquela situação e eu dizia, Deus vai passar. Tu diz revolta em relação ao questionamento daquilo que estava vivendo? Questionamento da própria adolescência, né? Que eles ainda não sabem como ser. O adolescente não sabe o que ele quer, se ele é jovem, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele gosta disso, se ele gosta daquilo. Se ele, aí na adolescência, eles tiveram aqueles momentos, por que eu não posso comprar? Então, assim, essas revoltas, eu às vezes me calava. Porque eu não ia ter a resposta. Eu dizia, Senhor, eu não tenho a resposta. E eu não tenho da onde tirar. E não tem como questionar eles também, porque não tinha maturidade. Exato! E era uma... Todos nós passamos por isso. Claro, certeza. Só que eu dizia, quando eu ia orar, e eu sempre digo para o Senhor, Senhor, eles são herança. E herança é uma coisa boa. Então, eu vou viver coisas boas com os meus filhos. Às vezes as pessoas, né, diziam assim, Miriam, tu não tem problema, tu não tem medo que teus filhos façam o que teu ex-marido fez? E eu disse, não. Porque o meu ex-marido não teve uma mãe que orasse por ele toda a vida. Verdade. Mas os meus filhos têm uma mãe que profetiza na vida deles todos os dias. Então, eles serão pessoas boas, sim. E tem uma frase que eu digo muito para os meus filhos, é assim, ó. Vocês nasceram para alegrar o meu coração. Vocês nasceram para me fazer feliz. Então, vocês têm um dever de me fazer feliz. É difícil? É. É difícil. Fazer uma mãe feliz não é fácil. Mas se eles entenderem o princípio de que eles têm que abençoar primeiro a mãe. Porque a nossa primeira casa é a nossa mãe, nosso pai. Quando Deus nos dá a oportunidade de fazermos, de termos uma família, isso é um presente de Deus. Mas a sua casa, seu primeiro lar que tem que ser abençoado, é dentro da sua casa. Na minha casa tem um princípio. Meus filhos homens pagam o aluguel. Eu não pago o meu aluguel. Eu ajudo na comida. Para que eles entendam. Eu não tive um marido que cuidasse de mim. Mas eu ensinei meus filhos que eles precisam cuidar da sua esposa. Que elas são princesas. E princesa custa caro. Quem quer ter uma mulher, tem que ter noção de que vai ter uma princesa. Eu olhei, né? Esses dias tu fez algo com a tua filha. De entregar uma flor. E eu estava conversando essa semana com o meu filho. Eu disse para ele. A mulher precisa ser presenteada. Isso. A mulher é um ser carente. Ela é. Nós somos carentes. É a natureza. Foi Deus que realmente... Eu não consigo quando as mulheres dizem. Não, a mulher é forte. Não, ela só é forte. No Senhor. É a força do Senhor que pode fazer essa mulher ser forte. Mas fora isso, a mulher precisa de amor. De carinho, de cuidado. Então, hoje eu vi a Sara procurando uma floricultura rosas. Para ele dar para a namorada. O meu terceiro filho, né? Então, assim, ó. Aquilo me deixou muito feliz. Porque, Miriam, a função de o pai fazer essa troca, né? É, esse ato cedo. Minha filha tem cinco anos de idade. Imagina, coisa linda. Então, tipo assim, ela já vai entender muito cedo... Com certeza. Como ela deve ser tratada. Ótimo, isso é perfeito. Entendeu? Eu tenho muito isso em mente. Por quê? Sim. Porque eu creio, assim... Eu ensino princípios para o meu filho. Porque, mana, eu não tive isso. Exatamente. Entendeu? Eu não tive isso. Então, como é importante, né? O pai e a mãe ter essa qualidade de... De entendimento, né? De entendimento. Principalmente dentro de casa. Sim. Para que a gente entenda que a nossa maior missão é lá dentro, cara. Exatamente. Sabe? É com os nossos filhos. Eu hoje... Eu sempre agradeço muito, sabe? Eu agradeço muito a Deus. Porque quando eu vou dar boa noite para os meus filhos... Todos eles, né? O Benjamin é muito pequenininho ainda, mas... Tanto o Otávio como a Nara... Ele é a primeira coisa que eles falam. Eles já se colocam. E a Nara já diz assim... Pai, boa noite. Vamos orar? Ai, que lindo. Entendeu? Que lindo. Então, são coisas enraizadas já neles. Sim, com certeza. Entendeu? São coisas que eles jamais vão esquecer. Sim. Né? O meu filho mais velho, principalmente, ele já coloca a cabeça esperando a minha bênção. Olha só. Para me abençoar ele. Com certeza. Com certeza, Miro. Lá na frente... Eles vão levar isso para sempre. Então, o ato dela receber aquela flor... E não vai parar só nisso. Eu vou fazer isso continuamente. Para que cada vez mais fique gravado. E você vai dar para ela um limite. Entendeu? Sim. Assim, você vai dizer para ela, tem que ser nesse nível. Ela vai entender que tem que ser aquele nível. É que nem assim, a Sarah, ela tinha uma... A Sarah sempre foi a filha, assim, que eu sempre pedi para ela, que ela é muito parecida comigo, né? É um pouco mais ousada, né? E ela sempre dizia assim, mãe, eu quero ter um homem que me ama. E eu dizia, ora para Deus. Fala, pede. Eu sempre ensinei isso, Diogo. Você tem falta de algo? Não peça para mim. Eu sou limitada. Mas você tem um pai. Um pai que vai além dos teus pedidos. Porque, assim, a minha maior recompensa hoje, diante de Deus e dos homens, é saber que meus filhos são homens e mulheres que têm valor. Uau. Que não foi alguém que se perdeu na caminhada. Que eu não tenho que chorar por eles. Que eu não passo minhas noites assim, onde estão os meus filhos? Não. Os meus filhos estão casados. Quem está casado, está casado, está quietinho lá no seu lugar. Sabe? Tem o seu lugar de repouso. Sabe aquele lugar de paz? Eles estão na sua casa. E quem está em casa, eu fecho a porta e digo, obrigada, Deus. Cada dia que eu fecho a minha porta, eu digo, Senhor, eu lembro de Noé. Eu fico pensando assim, será que Noé era assim? Ele fechou a arca e ele disse, Deus, obrigado. Eu acho que cada um de nós, quando fecha a nossa porta, todos os dias, a nossa casa, a gente tem que dizer, e aqueles aí perguntam assim, e aqueles que não estão, só o Senhor pode trazer? E, né, acho que o nosso maior erro como pais é usar a nossa boca. Não a favor da benção de Deus. Proclamarmos coisas que não estão dentro da palavra. E, como diz a palavra de Deus, nossa vida são sementes. Nós vamos colher exatamente o que a gente plantou. E, às vezes, a gente quer colher algo que nós não estamos plantando. É verdade. Então, a gente precisa... Eu entendi isso. Eu tive uma pastora que um dia, ela conversou comigo e disse, Miriam, você está sofrendo. Porque você, lá atrás, plantou. Agora, comece a fazer uma plantação de coisas boas. E eu pensava assim, será que é verdade isso? Será que vai chegar um tempo na minha vida em que eu vou viver isso? E eu entendi. Ainda, domingo, eu cheguei da igreja e eu estava na minha cozinha, assim, o Espírito Santo, né, fez eu olhar, assim, eu disse, Deus, obrigado, tá? Por tudo que tu tens feito. E o Senhor, na hora, eu ouvi assim, você cuida do que é meu e eu vou cuidar do que é seu. Uau. Então, essa, eu acho que é a nossa maior recompensa. Saber que Deus vai cuidar do que é nosso. É porque, assim, é tão, né, Miriam, a gente sabe que tinha tudo dentro de um contexto, né, de mundo, vivendo, vivendo toda uma vida do jeito que vocês, né, viveram em relação à dificuldade. Um pouco assim, muito bagunçada, né? Supostamente destruturado em relação, né, sacerdócio, né? A mulher tem que ir praticamente empurrada a tomar uma posição que não é dela, né? Tinha tudo pra dar errado, sabe, Miriam? Exatamente, eu concordo. Sabe por quê, Miriam? Porque, assim, ó, eu passei esses três anos que eu tinha comentado pra ti, eu passei dentro de um lugar onde o contexto da maioria das pessoas que estavam neste lugar era onde um cenário de família era exatamente igual o teu. Imagina. E deu tudo errado. Meu Deus. Mas, aí, agora, vendo tu falando, é, com certeza também, é, diante de tudo aquilo, e não tem como culpar a mulher, não tem como culpar a mãe, não tem como colocar esse peso em cima dela. Porque, às vezes, essa mulher precisa de cuidado. É que nem eu falei pra você. Claro. Eu nasci num lar cristão, então, assim, ó, existia uma base. Um princípio, já que tu conservava ao longo do tempo. Existia uma base. Aquela palavra tava lá plantadinha. Mas ela vem uma ter vida... Quando eu enfrentei as dificuldades, aí, então, a palavra de Deus, ela vem uma tona, como assim, ó, vem pra fora tudo que foi guardado. Porque era tanta luta, era tantos momentos de dor, que, muitas vezes, eu dizia, Senhor, eu não aguento mais. Um dia, eu contei pra uma pastora, eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu cheguei a esse ponto. Eu disse, eu vou comprar veneno de rato. Vou fazer um suco e vou dar pra mim e pras crianças. Porque eu não tenho mais forças. As minhas forças acabaram. E eu fui orar. Porque, assim, a gente fala, né? Mas a gente vai orar. É o momento insano, né? É o momento insano, né? É aquele momento. Aí, eu fui orar. Eu sempre conto pros meus filhos que a minha separação, Deus falou comigo. Deus falou comigo que eu ia me separar naquele ano. E ele ainda disse pra mim, minha filha, eu vou tirar ele da tua casa. Fica tranquila. Não vai ter briga. Porque eu disse, Deus, como é que vai ser se ele quebra tudo? Se ele destrói tudo? Como vai ser? E o Espírito Santo disse, Miriam, nunca vou esquecer, Diogo. Deus falou comigo em maio. Eu contei pro meu pastor na época. E 31 de julho, o Gerson saiu da nossa casa. Não sei se podia falar um nome, mas já foi. Então, assim, ó. Mas decisão dele, mana? Foi decisão dele. Sem guerra. Sem briga. E ainda assim, naquele ano, eu achei muito engraçado que eu orava e dizia assim, Senhor, faz a tua vontade, seja feito o teu querer e eu vou entender. Passei até o final do ano orando. Deus, cumpra a tua vontade, faz o teu querer. Tu conhece meu coração. Tu sabe meus princípios em relação a uma família. Tu sabe que esse sempre foi o meu sonho, Senhor, uma família. Eu amo família. Eu amo viver em união. Eu amo estar junto. E o Espírito Santo disse, você ama, mas ele não quer. E ali o Senhor fala muito forte. 2015. E 15, ele saiu da minha casa, 2015, começou 2016, ele saiu da minha casa. E é incrível. Quando ele saiu, que eu me separei, eu disse pra Deus, então, Espírito Santo, eu não quero viver aquelas situações em que os filhos veem os pais e aquela briga, aquela coisa. Eu não quero. Eu quero paz pra minha vida. Eu quero paz pra minha casa. Eu sei que tu tens isso pra mim. Então, que tu possa cumprir a tua vontade na minha vida. E eu vou entender que é a tua vontade. Durante esses anos, acho que os nove anos, oito anos, eu nunca mais vi o Gerson. A não ser uma vez de atravessar a rua. Nunca mais ele. Foi a única vez que eu vi ele. Porque foi uma resposta de oração. Eu tava vindo com o Daniel e ele disse, mãe, meu filho mais velho. Ele disse, mãe, eu tô com muita saudade do meu pai. E eu disse, pede pra Deus que você quer ver ele. Pede, filho. E ele orou na rua, nós íamos caminhando. E eu olhei e disse, Daniel, Deus ouviu tua oração? Eu disse, olha lá, do outro lado da rua, é o teu pai. Vai lá, filho. Fala com ele. Porque eu nunca disse assim, ó, não converse. Eu sempre falo pra eles, gente, o que tiver em vocês, façam. Por quê? Porque existe um princípio de bênção. E às vezes nós, como filhos, a gente não entende o princípio da bênção. E Deus diz que primeiro nós temos que honrar nossos pais. Amém. Para que tudo te vá bem. Aprenda a honrá-los. E às vezes a gente não entende isso. A gente pensa assim, não, meu pai, minha mãe, fez isso, fez aquilo. Não importa. Sim. Ele é o seu pai que Deus escolheu pra você ser. Pra você existir. Algo assim foi o princípio do Senhor. Às vezes eu falo pra eles, gente, não era pra mim ter casado com outra pessoa. Era esse que Deus tinha escolhido pra vocês serem esses filhos que vocês são. Que ouvem a mãe. O filho, pra vocês serem exatamente como vocês são. E todos eles, Diogo, todos eles têm um princípio de mãe. Mãe, o que eu faço? O que tu acha? Ah. Então são coisas assim que a gente não entende no momento da dor. Não entende quando você está passando pela prova. Por que tanta dor? Parecia assim muitas vezes, Diogo, que o meu coração explodir. Eu disse, Deus, eu vou ter um problema. Eu orava e dizia, Senhor, por favor, não deixa eu ter um problema de saúde. Porque se der um problema em mim, o que vai ser dessas crianças? Quem vai cuidar deles? Era medo de tudo que é lado que vinha. Era de todos os caminhos que eu olhava pra mim poder andar. Eu tinha medo. Mas a única coisa que eu dizia assim, Senhor, me ajuda. Porque se o Senhor não me ajudar, em vão será o socorro do homem. Amém. E passei por todas as lutas. Essa fase de ele ter saído e coisa, ele se distanciou também das crianças? Por um tempo. Hoje ele ainda conversa, hoje ele procura os meninos mais velhos que estão casados e tem uma conversa com ele. Hoje ele decidiu pagar uma pensão para as duas meninas mais novas. Mas assim, eu nunca impedi. Só que assim, sempre orei muito. Porque eu tive muito medo de como ele ia apresentar o meu Deus para as crianças. Entende? Para tirar de tudo aquilo que ele já estava ensinando. O foco de que o Senhor é quem governa a nossa vida. Não que as pessoas tenham esse poder, esse domínio. Sim. Mas Deus tem o domínio. Entende? Eu sempre coloquei para os meus filhos, tudo o que aconteceu foi um propósito de Deus. É um propósito de Deus. O homem não tem esse poder. Aham. Entende? É uma forma como eu creio, né? Aham. É porque, na realidade, eu pergunto por mais a função daquela representação de paternidade dentro da vida dos filhos, né? Que deve ter sido um desafio para ti também, né? Um dia eu perguntei para um pastor assim, e como que... Como que... Porque às vezes a gente fazia aqueles seminários dentro da igreja, né? Sobre cura, libertação, né? E maldições hereditárias. E eu dizia assim, e no meu caso, que eu sou mulher, como é que fica a paternidade? Porque eles diziam, ah, porque... Eles explicavam assim, a sua casa não tem o teto, porque o teto é o homem. Eu digo, Deus, cadê o homem? Cadê o... Então quer dizer que a minha casa está toda aberta? Eu dizia isso para Deus. Eu dizia, Deus, o que é isso? Eu não entendo essas coisas com o Senhor. Então quer dizer que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa errada com meus filhos? É isso? E aí eu fui para a palavra e eu disse, não, Senhor. A tua palavra me assegura. E aí eu fui lá para Isaías. Que tu é o meu marido. Amém. Eu não tenho marido aqui na Terra, né? Então tá bom. Aí eu sempre dizia, não. Aí eu, às vezes, né? Eu falava para eles assim, ó. Vocês têm o melhor pai do mundo. Por que eu tenho melhor pai? Porque eles eram crianças, né? A gente nem vê esse pai. Aí eu disse, mas o Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar. Então hoje eles dizem, mãe, hoje nós entendemos a tua palavra quando disse que nós teríamos o melhor pai. E isso é verdade. Eu acho que nesse meio, né? Nessa luta toda, né, Miriam? O maior desafio foi tu principalmente não deixar e não se desesperar em perder a força diante de tudo aquilo, né? A fé, né? Eu acho que é uma fé. O princípio de fé. Cara, se você tivesse perdido, eu acho que ia tudo por água abaixo, assim. Com certeza. Porque eu me lembro que uma das coisas que eu comentava direto com a Kelly, o que mais me chamava atenção era a educação. Sim, eu sempre prezava isso. Dos cinco filhos. E não era uma coisa... Um é de um jeito... Não, os cinco eram iguais, né? É verdade. A educação exemplar, algo que chamava muito a ação. Porque, assim, eu vim de um lar militar. Sim. Entendeu? Então, isso era uma coisa que... Eu sempre brinco, né, com o pessoal, né? Que quando eu tava no crime, eu era educado até pra roubar. Meu Deus, pensa. Então, a educação era uma coisa muito forte, assim. Em primeiro lugar. Deus o livre se chamasse de tua, uma pessoa mais velha, não fosse senhor e senhora. Sim. Sabe? Então, é uma coisa que eu cresci e eu prezo muito. E hoje, meus filhos, eu trago isso pra eles, né? Muito forte em relação à educação. Principalmente com os mais velhos. Mas eu me lembro que quando a gente ia lá na tua casa, era uma coisa que era gritante, assim. Como todos. Sem exceção. Era... Tinha, eu acho que a mãe não vinha, que era um pouquinho mais espoleta, né? Sim, sim. Mas não em função de educação. Era coisa de criança, assim. Sim. Então, tu conseguiu manter um padrão, sabe? Incrível, né? Tinha uma pastora que ela ia me visitar, porque até hoje a gente almoça, né? E eles tiravam a mesa, sempre tiraram a mesa, né? E ela dizia, só aqui na tua casa que isso acontece. Na minha casa, ninguém tira a mesa. E eu dizia assim, mas isso é algo da gente ensinar. Claro. Né? Eu tenho um costume que eu sempre digo assim, ó. Você tem que aprender a ser o melhor aqui dentro. Porque depois você vai sair pra vida e você vai precisar de um trabalho. E se você não for um bom empregado, o teu patrão vai achar alguém excelente. E esse alguém excelente, ele vai ficar no teu lugar. Então, você tem uma escolha. Você pode ser esse que é excelente. E as pessoas sempre vão querer você nesse lugar. Então, acho que é um princípio, né? Com certeza. Eu entendi isso com muita dor. Sabe? Eu ouvi momentos assim na minha vida que eu dizia, Deus, eu preciso ficar nesse trabalho pro meus filhos ter o que comer. E eu saía às sete da manhã e voltava às sete da noite. E eles ficavam sozinhos. Quando eu saí pra trabalhar, o Daniel tinha doze anos, a Sarah tinha oito anos. E ela cuidou da casa e dos irmãos. Às vezes eu sempre falo pra ela assim, Sarah, Deus nos recompensa. E essa recompensa, Diogo, às vezes as pessoas dizem, ah, você vai ter recompensa no céu. Eu sou uma filha que eu digo, não, pai, eu quero a minha recompensa aqui na terra. Eu quero carregar a tua glória aqui na terra. Quando chegar no céu, eu sei que lá eu vou ter riqueza. Mas eu não quero só lá. Eu quero que as pessoas olhem e digam, Deus, ele é fiel pra você. E ele age por amor a você. E já pensou, a gente vê assim, um Deus que criou o céu e a terra. Ter, ele para tudo pra fazer o melhor pra você. Amém. Olha que tremendo. Às vezes as pessoas entram em desespero porque ouviu uma palavra de maldição. Tudo isso, nada vale quando você vai lá pra cruz e entende que Deus tem uma vida. Vida. Vida na saúde. Vida na área financeira. Vida profissional. Vida na família. Amém. E Deus traz a vida. E ele faz tudo novo. Por quê? Porque a gente pensa assim, ah, eu pequei, eu desobedeci meu pai e minha mãe. Eu sempre falo. Eu vivi uma experiência com meu pai e minha mãe, sabe, Diogo, assim, antes de eles morrerem. A minha mãe, antes de eu morrer, eu tinha só um filho. E quando ela foi orar por mim, ela disse, minha filha, eu vou ver você e os teus filhos no céu. Então, tem uma palavra da minha mãe. Uau. No mundo espiritual. Os teus. Os meus filhos, eu tinha só o Daniel. E eu disse, mãe, mas eu não vou ter mais filho. Porque pra mim, eu achava que era só o Daniel. Fiquei cinco anos só com o Daniel. E eu perguntei assim, mãe, por que você orou só por mim e pelos meus filhos e não orou pelo Gerson? Diogo, eu nunca vou esquecer. E ela olhou e disse assim, eu não posso responder por ele. Uau. Mas por ti, eu posso, você é minha filha. Meu sangue. Eu posso. Diz assim, ó, naquele ano minha mãe morreu. Eu disse pra ela, eu vou te visitar esse ano, vou ficar com você no Natal. Ela disse, não, minha filha. A mãe, esse ano. Eu sei que Deus veio me buscar. Ela falou isso pra mim em março e em setembro. Doze de setembro, ela faleceu. É algo muito forte, foi algo que marcou a minha vida. Então, eu sempre digo assim, ó, a minha mãe orou. Às vezes a gente brinca, né, e eu falo quando diz assim, gente, vocês vão povoar o céu. Porque foi a avó que já não está mais aqui quem falou. Uau. Existem palavras que a gente carrega. Sabe como assim, ó, é como um tesouro. Carregar a presença de Deus é como carregar um grande tesouro. Abra. Sempre tem coisas boas. Abra esse tesouro. Incrível que Deus sempre mostra, né? Quando a gente está conectado com Ele, Ele sempre mostra aquilo que é o projeto dEle na vida da gente, né? Com certeza. Tanto que você estava só com o Daniel, né? Sim. E Deus, Ele, através da tua mãe, liberou uma palavra ali que, na realidade, já estava alinhada com o céu. Com certeza. Uma vez eu fiquei no monte, mano. Fazia já, não me lembro, acho que uns dias já que eu já estava no monte. Uns dois, três dias, não me lembro. E quando veio, entrei num sono profundo, assim. Cansado de orar. E eu estava, e era só eu, a Kelly e o Otávio. E Deus me deu uma visão. No mesmo lugar onde eu estava, naquela cabana, né? E Deus me mostrou na parede, assim. Me mostrou o formato de uma família. E era um formato de uma família de cinco pessoas. Uma mulher, um homem e três crianças. Olha só! Eu demorei oito anos pra entender. Viu, que tremendo. Só fui entender quando eu vi o nascimento da Nara. Gente! Deus falou comigo no momento que eu peguei a Nara. A família. Deus me lembrou a visão. Que incrível. O formato das cinco, aquela era a minha família. Que tremendo, né? Porque na hora eu não entendi. Que tremendo. Eu não entendi, eu simplesmente era um formato de cinco pessoas. E na minha cabeça, eu disse, meu Deus, Deus vai apresentar uma família. Deus vai, sei lá, passa várias coisas na vida, na cabeça da gente, na hora, né? Sim, sim. E na hora eu entendi que quando a Nara nasceu, Deus falou comigo. Deus me trouxe a visão da família que Ele me mostrou naquela parede. Porque parece que vem um laser. Sabe quando um laser faz um formato de uma família na parede? Eu me lembro como se fosse... E várias coisas naquela visão aconteceram profeticamente com animais. Deus sempre me fala comigo através de sonhos com animais. Olha. É algo muito louco, mano. Não dá pra explicar aqui porque... Mas sim, é... Pra você ter ideia, esses dias, uns quatro, cinco meses atrás, eu sonhei que eu tava dentro de uma escola, só que o terreno da escola só tinha um muro. Só o muro. Não tinha nada dentro da escola. Dentro do terreno da escola. Era um terreno que eu sabia que era uma escola, que eu conhecia, né? E os muros da escola. Eu fui entender depois. Porque hoje eu faço um trabalho dentro do presídio ensinando. Que incrível, né? Ensinando a palavra de Deus. A gente dá estudo bíblico lá todo sábado. Que benção. E aí Deus falou comigo. Aí, ó. A escola. Você tava dentro de um território que o muro tava representando, mas a escola tava representando o ensino. Que tremendo. Então, Deus sempre fala comigo muito em sonho. E aí, naquele momento, quando eu peguei a Nara, Deus me trouxe... E aí, eu sabia. Eu sabia que eu ia ter o mais um. Ia ter o Benjamim. Mas a Kelly não queria... Meu Deus. Era só a Nara e deu. Acabou, né? Porque a gravidez da Nara foi muito complicada. E aí, quando veio a notícia do Benjamim, eu disse... Ai, eu falei. Eu disse... Eu já sabia. Mas foi muito complicado. Porque, assim... Que nem você... A gente tava conversando antes. A mulher entender esse posicionamento é quando ela não quer uma coisa. Agora, quando é imposto, é outra totalmente diferente. Né? Você, basicamente, não teve escolha. Sim. Era você e Deus naquele momento, né? Exatamente. Em cima de várias circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, o teu posicionamento, mana... Eu acho que tem que servir de exemplo pra muitas e muitas pessoas. Tanto homem como mulher. Sabe? Sim. Por quê? Porque vai acontecer várias vezes isso na vida da gente. É verdade. De a gente ter que tomar um posicionamento. De levantar a cabeça em vez de simplesmente se desesperar. E achar que acabou o mundo. E é fato. Todo momento que a gente passa pelo problema. A gente percebe que nem precisava tanto de sofrer do jeito que sofreu. Sim. Até entender, né? Então, assim... A tua escolha de colocar a sua fé, né? E acreditar mudou toda a história de cinco gerações. Imagina. Imagina. Com certeza. Entendeu? É verdade. E algo assim, como tu falou agora, né? Sobre visão, né? O meu pai tinha uma mania de jogo quando eu era pequeno. Ele pegava a minha mão e dizia assim, filha... Eu disse pra ele, pai, por que que tu não profetizou que eu ia ser uma médica? Meu pai morreu agora, com 85 anos, né? Ele pegava a minha mão e dizia, filha, você vai ser uma grande professora. E o sonho dele era que eu fosse professora. E quando eu acabei segundo grau, ele disse, filha, por que você não faz uma faculdade? Eu disse, não, pai, eu não quero estudar. Só que palavras têm esse poder. Doze anos depois que eu casei, eu fui obrigada a trabalhar. E aonde eu fui trabalhar? Na escola. Numa escola. E nessa escola eu fui pra ser, como eu sempre brinco com meus filhos, eu fui pra ser a auxiliar da auxiliar. Você já era formada ou estuda depois? Não. Isso foi algo assim muito incrível. Eu precisava de um emprego, então eu fui pra ser a auxiliar da auxiliar do berçário. E nesse ano, três professoras do primeiro ano desistiram da vaga do primeiro ano. E a minha supervisora perguntou se eu queria dar aula. E eu fui dar aula sem ser formada. Uau. E ali eu comecei, foi ali que passei aquele ano e as crianças aprenderam a ler. E ela disse, Miriam, você precisa fazer faculdade. Você tem que fazer essa faculdade. Foi assim que eu me descobri. E naquele ano foi algo assim muito incrível. Porque eu consegui ensinar as crianças a ler. Isso no meio da luta. Isso no meio de toda luta. Foi a idade da Ana, 16 anos atrás. Eu fui pra escola com a Ana com um ano de idade. Não, Ana vai fazer 18, então são 17 anos atrás. E eu descobri algo que eu nem imaginava. Eu com quatro filhos na época, só sabia nem cuidar de criança, dentro de casa. Eu descobri que Deus tinha me dado um dom. Um dom de ensino. E eu sempre falo para as minhas amigas, meus colegas do colégio, elas dizem, eu acho engraçado que você não grita com eles. Eu digo, não. Porque eu faço uma pergunta quando eu pego a sala. Tem alguém que tem problema de audição? Aí eles, não, prof. Eu digo, tem alguém que a mãe levou no médico e usa aparelhinho? Não, prof. Eu digo, então tá. Então, a prof. Vai falar uma frase. Dentro da sala de aula, eu não sou a mãe de vocês. Porque a mãe grita. A mãe briga. E a mãe, vocês não, mas raramente, vocês ouvem, né? Aí eles riem. Eu digo, pois é. A prof. Vai ensinar todos vocês a lerem. Mas a prof não vai gritar. E eu vou falar nesse tom. Então, se você quer ouvir, você não pode conversar. E engraçado que todos eles ouvem. E eu digo, Deus, que incrível. Às vezes eu pego assim, primeiro ano, em julho. E aí eu ouço, você tem que ensinar eles a lerem. E lá no final do ano, eu chego lá e digo, Deus, Deus, obrigada, eu sou grata. Porque eles aprenderam. Amém. Então, imagina que assim, ó. Deus pega uma mulher com cinco filhos. Deus tira ela de dentro de casa. Quantas vezes eu chorava, Diogo, eu dizia, Deus, aqui não é o meu lugar. Eu queria ficar dentro da minha casa e cuidar dos meus filhos. Esse era o propósito. Mas isso era o que eu achava. Eu, Miriam, achava. Só que Deus, ele nos ensina, ele nos forja. Ele traz a luta para ver o que tem de bom dentro da Miriam. O que eu posso tirar de bom de dentro dessa mulher? Tem algo bom ali dentro. Você tira do seu bom tesouro as coisas boas que você tem. E o nosso bom tesouro é a palavra. Nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. Nós é que não lemos. Nós é que não buscamos esse poder, essa graça, essa glória. Porque quando você está disposto a buscar, você vai ter de Deus aquilo que você busca. E eu agradeço a Deus, assim, que no ano passado, eu não vou falar escola, mas nós orávamos dentro da sala da diretora. Então, assim, a Deus tem me dado. E o ano passado, Deus ministrou muito ao meu coração isso. Ela, uma mulher, uma grande mulher de Deus. E ela disse que Deus tinha mandado ela orar com alguém. E ela disse, Deus, quem é essa pessoa? Então, me mostra dentro da escola quem é. E um dia ela me chamou na sala dela. Eu até pensei que eu tivesse feito alguma coisa errada, né? Fui lá. E ela disse, não, Miriam, nós vamos profetizar a palavra de Deus dentro desse lugar. E Deus disse que era você. E ali nós vivemos uma experiência, assim, tremenda, sabe, com Deus. E ela disse, Miriam, nosso propósito qual é? O nosso propósito não é lá na igreja. Nosso propósito é a escola. São vidas. Começa tudo por ali, né, mãe? Exatamente. Então, assim, qual é o seu propósito? É, eu pergunto, onde você está inserido? É. Ah, eu sou caminhoneiro, eu sou professor, eu sou advogado. Onde Deus te inseriu? Esse é o teu propósito. Leve à luz. Exato. Eu já digo assim, ó, seja. Seja a luz. A luz. Porque você não pode levar aquilo que você não tem. Sim. Né? E nós somos a luz. Nós precisamos. Eu sempre falo, o mundo, ele é guerra. Uhum. E ninguém vai tirar. No mundo, nós vamos encontrar guerra. Mas a palavra de Deus diz que nós, nós temos o fruto da paz. Em nós está esse fruto de amor. E tudo que as pessoas querem é que você demonstre amor. Eles já estão, eu olho às vezes a humanidade, Diogo, eu digo assim, ó. As pessoas já estão cansadas de estar nas garras de Satanás. É. Elas estão cansadas de viver essa vida sem paz, sem alegria. Sabe? Tem que ter pra mostrar uma coisa que não tá dentro dela, que é exteriormente. Eu sempre dizia pra Daniel, foi um filho que eu falei muito sobre isso com ele, eu dizia assim, ó. Lá na escola, o filho que tá, a criança que tá incomodando o filho, porque o Daniel, ele tinha uma leve, assim, caída. Os amigos dele eram os que mais incomodavam. Então, eu tive que chamar meu filho pro lado e conversar com ele. E eu dizia, filho, a mãe ora por você. Sabe os teus amigos que dão problema pro prof? Eles estão passando por lutas em casa. Eles estão refletindo aquilo que eles estão vivendo, filho. E eu olhava pro meu filho e dizia assim, ó. Eu dizia pra mim mesmo, e ele também tá refletindo tudo que ele tá vivendo, né, Miriam? Mas como é que eu ia, como é que eu ia entrar, como é que eu ia fazer esse jogo? Sim. Eu comecei a pedir, Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, como eu vou falar? Como é que eu vou colocar pro meu filho que ele precisa ser a luz? Tanto que eles tinham um grupo de adolescentes que eles cresceram junto. E nesse grupo de adolescentes, alguns se afastaram, hoje alguns estão longe do Senhor. Alguns foram mortos. Tem de crianças que brincavam e que estavam dentro de uma igreja. Então, pra gente ver assim, ó. Não tem segurança, Diogo, na terra. Dinheiro não pode comprar a segurança do seu filho. Mas a presença de Deus pode fazer toda a diferença na vida dessa criança. Com certeza. Entende? As tuas nossas orações, como pai, como mãe, são quem vai mover a mão de Deus. A favor do nosso filho. A favor da nossa geração. Quando as pessoas olhavam pra minha casa, pros meus filhos, pra mim. O que que essas pessoas... Eu acho que eles nunca enxergaram nada de bom. Os improváveis, né? Exato. Nunca, jamais. Eles jamais vão crescer, jamais vão ter alguma coisa boa. Pode, Nazaré, sair alguma coisa. E, dali e dali, com certeza, quem olhava dizia, né? Jamais. Eu acho que as vezes as pessoas olhavam e diziam assim... Eu orava muito e dizia, Senhor, livra minhas filhas do mal. Livra minhas filhas do mal. Porque é só o Senhor quem pode livrar. Eu não posso estar onde elas estão o tempo todo. Mas a tua mão, Deus, pode. E a única coisa que eu podia fazer era descansar. Também. Então, foi isso que eu tentei fazer durante todos esses anos. E é incrível, né, Miriam? Porque hoje é trazer isso na mente do filho pra ele ser luz. É difícil. Eles encontram hoje guerras que, de repente, a gente não teve lá atrás. Exatamente. Hoje tá mais difícil, né? Porque eu vejo... Os valores. Isso, eu vejo o meu filho mesmo, todo dia, graças a Deus, a gente tem uma... Tem uma qualidade de pai e filho, assim, que a gente conversa muito abertamente. E como hoje o mundo, ele entrou de um jeito dentro da escola. Sim. Que é pra... Os valores estão muito inversos. É, não. E é pra destronar, sabe? Pra tentar mudar todo um contexto. E por isso, é por isso, por isso que eu sempre bato muito na tecla dessa qualidade de pai e filho. Importante. Porque se não tiver essa qualidade, essa intimidade, o momento que o mundo gritar, ele vai falar mais alto que a voz dele de casa. Exatamente. Entendeu? É, é aquela coisa assim, ó, você solta o teu filho, mas se você não cuidou o que você plantou na sua casa, você vai perder ele. Aham. Porque vai ser mais atrativo as coisas lá de fora. Sempre é, né? Sim. Sempre é. A gente tem que convir que, como dizer assim, ó, a palavra de Deus, né, os banquetes. Aham. E realmente esses banquetes são recheados, né? Então, se você não tiver firme na palavra de Deus e não conseguir dizer um não, eu acho que hoje, assim, uma das coisas que eu sempre falei, sabe? Com meus filhos, assim, ó, gente, quando eu falar não, eu não vou falar, eu não vai voltar pro sim. Agora, quando eu falar o sim, dependendo da situação, ele vai se transformar em um não. Então, foi algo que eu sempre deixei bem claro pra eles, pra eles entenderem. Por quê? Porque eu tinha uma, eu sempre tive, assim, acho que foi o próprio Espírito de Deus, sabe? Eu tinha uma certeza, assim, ó, se eu fizer as coisas certas, amanhã eu vou me alegrar. Eu tinha isso no meu coração, sabe, Jogo? Às vezes eu podia não ter nada em casa. Esses dias a gente foi no mercado e eu conversei com eles, eu digo, gente, vocês lembram que quando a gente fazia, assim, gastava no mercado 150 reais, a gente era tão feliz, né? Porque a gente não tinha nada. Aí hoje eu olho, assim, digo, gente, olha quanto que a gente gastou hoje no mercado. Pra gente ver, assim, ó, pequenos detalhes. Agora, pensa se nós, se eu não tivesse na presença de Deus. Às vezes eu me pergunto, assim, Deus, onde estariam meus filhos hoje? É. O que seria da minha casa? Como teria enfrentado a dificuldade? E as vergonhas? Aham, humilhação. Exato. Então, assim, ó, Deus, ele faz as coisas certas. Mas nós precisamos ter um coração sensível pra ouvir a vontade de Deus, pra ouvir a voz de Deus. Porque eu aprendi uma coisa, Jogo, Deus fala uma vez. Às vezes a gente pensa assim, ai, Deus fala uma, fala duas, fala três. Não. Ele dá uma direção. Deus fala uma vez. E ele vai esperar que você ouça ou não. Esses dias eu tava, ele, meu filho veio falar comigo, né? E aí comentou comigo assim, nossa, pai, tô gostando de uma menina. E eu disse, sério, cara, vamos orar, né? Vamos orar, vamos botar o joelhinho no chão. Ele, ah, amém, pai. Eu tô só comentando com o senhor. E, pai, não, beleza, mas vamos orar, né? Tu sabe como é que é as coisas. Ele, não, eu sei, eu sei. Tá. Aí passou um mês, eu acho, não me lembro. E eu perguntei sobre, porque ele me falou o nome da menina, né? Tipo, bem pai e filho, assim, né? E aí eu perguntei. E aí eu falei, tá aí, aí, a fulana. E ele, ah, pai, esquece. Eu, como assim? Por quê? Ah, pai, porque ela chegou e a gente conversando, ela falou que ela é bissexual. Olha só. Eu olhei, eu parei o carro, eu olhei pra trás, assim. Como assim, filho? É, pai. Ele, ela falou que é bissexual. E eu disse assim, filho, tu sabe o que é isso? E ele disse assim, pai, eu não sei o certo. Mas eu sei que não é bom. Olha que benção, né? Pelo menos é uma resposta boa. Eu expliquei pra ele, em contexto de mundo, né? Expliquei pra ele em contexto de mundo. É, porque também, né? A gente precisa, né? Se entrou nesse caminho, é melhor conversar. E já mostrei pra ele uma realidade daquilo que acontece no mundo e tudo. Só que daí, o que mais me espantou é que essa menina tem 12 anos. Imagina. Que tristeza, né? Tá entendendo, Miriam? 12 anos. A gravidade das coisas, né? Não é fácil. 12 anos, ela se intitula algo, né? Uma parte da sexualidade. Entendeu? Que tipo, o meu filho tava pensando em escrever uma cartinha. Pensa. Tá entendendo? Na inocência, né? Então, é umas coisas que realmente, o mundo, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Não. No momento que ele vê algo desestruturado, ele não entra simplesmente pra fazer uma baguncinha. Ele entra pra arrasar com tudo, né? Acabar com tudo. Exatamente. E você vê isso, né? Dentro da escola, com certeza. Hoje é muito mais gritante, né? Eu digo que o campo da escola, ele leva nós a um pensamento, que é o da misericórdia. Aham. Que é só a misericórdia de Deus mesmo, né? Com aquelas vidas. Com o tanto que você vê que isso aí que o teu filho falou é uma coisa que acontece várias vezes, muitas vezes. Imagino. Dentro de uma escola. Então, ali é o lugar onde você precisa usar de misericórdia com as pessoas. A graça que nos alcançou, ela precisa transbordar pra alcançar outras vidas. Amém. Amém. Míriam, que papo bacana. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu já sabia já que o contexto da tua história, ela ia ser muito impactante, porque toda vez que a gente vive algo e depois que a gente vive, a gente passa, é uma verdade. Quando sai uma verdade, ela é palavra de cura, né? Sim. Que vai alcançar muitas vidas aí, né? Amém. Eu quero te dar os parabéns pela mulher que tu foi, né? A mulher que tu é hoje, né? Uma mulher de fibra, uma mulher posicionada. Amém. Uma mulher de oração, uma mulher que sofreu. Com certeza. Mas as suas lágrimas também regaram muita palavra em cima daquilo que tu profetizou em cima da tua vida, da tua família, dos teus filhos. Eu creio que eles não chegaram nem perto ainda daquilo que Deus vai fazer na vida de cada um deles. Amém. É um tempo que eu tenho certeza que eu ainda vou fazer podcast com os filhos. Amém. Glória a Deus. Contando os detalhes daquilo que eles viram a mãe deles fazendo e posicionada. Amém. Eu acho que isso é extremamente importante. E o maior de tudo, e eu acho que o melhor, é que os teus netos vão saber a avó que tiveram posicionada com uma voz profética, abençoando uma geração, uma geração em cima de outra geração. Amém. E não se calou diante de nenhuma diversidade. Pelo contrário. Balançou, né? É o medo que acontece, isso é natural na vida de ser humano, até porque a gente não é super homem. Verdade. Mas ao mesmo tempo não caiu. Amém. Permaneceu firme. Manda, parabéns. Glória a Deus. Que Deus abençoe muito a tua vida. Eu tenho certeza que teus olhos vão contemplar muita coisa que Deus vai fazer. Eu creio. Né? E que esse podcast, eu tenho absoluta certeza disso. Que hoje mães que de repente possam estar perdidas, né? Deus vai fazer com que esse podcast chegue nesses lares. Amém. E dê força pra cada um delas. Em nome de Jesus. Jesus é a fortaleza, é aquilo que pode mudar todo um contexto de pior cenário que for. Amém. Diante de pior cenário que for. Porque tu viu cenários difíceis. É verdade. Né? Quando a gente vê um filho que tá com fome, mano. Não, é fácil, né? Eu acho que é a pior coisa. É uma dor. É uma dor que... Muito grande. Né? É algo que só Deus sabe, né? Então, que Deus te abençoe muito. Amém. Muito mesmo. E muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Miriam. Deus abençoe. Amém. Gente, obrigado, viu? Obrigado por mais esse momento. É uma história incrível, né? A gente fica, às vezes, pensando, né? Que o quanto é difícil, né? A vida das pessoas, né? Hoje existem inúmeras mires espalhadas pelo país todo, pelo mundo todo. Mas por quê? Porque o homem não entendeu o seu posicionamento dentro de casa. Não entendeu o seu posicionamento como sacerdote. Eu sempre gosto de... Eu sempre falo que só existe uma Jezabel porque existe um Acabe, né? O homem, quando ele não se posiciona, ele não entende o posicionamento dentro da sua casa, ele acaba sendo um Acabe. Um cara que ele não tem voz e, automaticamente, ele deixa responsabilidades que teriam que ser dele por uma mulher. E a mulher, ela, por mais força que ela tenha, ela não foi criada para isso. Ela foi criada para ser cuidada. Ela foi criada para ser simplesmente uma base, um pilar, né? E o homem dando a direção. E isso, quando não acontece, fica todo desfuncional uma casa. Mas, quando uma mulher também entende que o homem, ele não entendeu, mas ela entende que Jesus pode ser toda essa função dentro da casa, ela ganha no secreto, ela ganha na oração. E tudo aquilo que dizem que vai escorrer, para. Não escorre. Pelo contrário. É a mão de Deus abençoando e mudando todo um contexto, uma geração. Então, gente, que você possa entender, principalmente você, homem, que o momento em que as coisas fazem com que você não queira progredir e entender como o homem, o teu papel dentro de casa, é um cenário em que o diabo, ele não quer destruir a tua vida, meu irmão. Ele quer destruir toda a tua casa e a tua geração. Um fim de um casamento, ele não é simplesmente para destruir a vida de um homem e uma mulher. É porque ele sabe que feridas, às vezes, sem entendimento, ela dura por muitas gerações na vida dos filhos e passa para netos. Mas é por isso do entendimento de ter como base muito sólida aquela rocha na sua casa, Cristo, fundamentada. Porque quando isso acontece, os filhos também entendem princípios e esse veneno não chega na geração. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Maquil Podcast. Música Música Legenda Adriana Zanotto